Beleza, beleza, pessoal, tudo certo? Seja todos bem-vindos, pessoal. Esse é o rodeão que o Grêmio tomou hoje, pessoal. O Grêmio perdeu de 3 a 0 por galo. Acho, acredito, que a derrota de hoje o Grêmio dá adeus ao sonho do título brasileiro. Um título que dependia só do Grêmio, pessoal, só do Grêmio. Ganhava do Corinthians há duas semanas atrás, era líder hoje. O pensamento era totalmente diferente no jogo de hoje quanto o Atlético. De repente não precisava nem ganhar o jogo. Não perdeu o jogo de hoje. Entrava com outro pensamento. Não perdia o jogo de hoje e ficava lá nas cabeças. 63 pontos, que nem o Flamengo, que nem o Palmeiras. Mas não, perdeu o jogo para o Corinthians, perdeu o jogo para o Atlético e vai correr atrás para ficar entre os quatro, para classificar direto para a Libertadores. Acredito que o Grêmio vai classificar para a Libertadores, sim. Mas vamos torcer agora que classifique entre os quartos. O sonho acabou, pessoal. A gente estava iludido que o Grêmio ia ser campeão brasileiro, mas a gente viu que o Grêmio precisa de reforços, sim, para o ano que vem. E vamos torcer agora que classifique direto para a Libertadores. Valeu, pessoal. Boa noite.